Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha como que hoje o dia tá bonito, amanheceu já ensolarado, até os passarinhos estão mais felizes hoje, né? Que hoje tá mais quente, tá gostoso, porque esses dias fez muito frio por aqui, mas hoje tá bem gostoso mesmo. Então, eu resolvi hoje tirar o dia pra cuidar das nossas rosas, né? Vou aproveitar esse dia bonito pra cuidar das rosas e aproveitar pra mostrar pra vocês o que aconteceu aqui. Essa daqui, gente, é a minha egg roll. E ela... olha como que ela ficou, né? Ela surgiu uma podridão, creio eu que foi picada de algum inseto, porque aqui, bem próximo de onde começou a podridão dela, tinha um buraquinho, tem um buraquinho, que ainda tá aqui o buraquinho, né? E eu acredito que pode ter sido um percevejo ou algum outro tipo de inseto, né? Mas eu acredito que tenha sido um percevejo mesmo. E começou a apodercer ela, começou a ficar mole, notei que tava mole, e então eu tive que tentar salvar ela. Retirei toda a parte podre e passei canela. Ficou esse buracão aqui que dá até pra colocar o dedo, olha. Mas o importante é que consegui salvar, né? Passei a canela, eu gosto de passar cola, mas como eu tava sem cola, eu passei a canela mesmo, que também dá certo. Só que eu fiquei com medo de, talvez, excesso, talvez mesmo assim não desse certo, então eu resolvi cortar os galhos dela e fazer enxerto, né? E fiz alguns enxertos. No total, deram seis enxertos dela. Cinco vingaram e um só que não frente. O restante foi tudo pra frente. Aqui tem um enxerto dela que eu fiz, né? Esse aqui foi de pressão. Já brotou, né? Tem dois brotos laterais nela. Brotou. Eu até fiquei com medo, talvez, não pegar por conta desse tempo frio mesmo que tava pra cá. Mas mesmo assim, eu me arrisquei a tentar salvar e deu certo. Graças a Deus, deu tudo certo, né? E aproveitei uma pontinha que sobrou pra tentar fazer um outro enxerto, né? Igual eu tava falando com vocês, gente, a pontinha que sobrou, a pontinha de nada. E eu resolvi tentar fazer uma experiência, né? Coloquei aqui nessa bebezinha. A bebezinha é de tudo. Vocês podem ver que é bem pequenininha mesmo. E pra não perder aquele pedacinho, eu tentei fazer um mini enxerto. E confesso que eu não coloquei muita fé de que ia dar certo, não. Mas, pra minha surpresa, deu super certo. E agora eu tenho essa bebezinha de enxerto da Egg Roo. Muito legal, né? Bem pequenininha mesmo. Essa daqui eu fiz com cola. Fiz com cola. Tem mais ou menos... Eu não marquei o dia certo exatamente, mas tem um mês, mais ou menos, que eu fiz. E brotou, né? Aqui, ó. Tem esse broto maior. Agora, aqui do lado, tá saindo esse brotinho menor. Né? Do nosso enxerto da Egg Roo. Então é isso, gente. Meu celular deu uma travada. Peço desculpa pra vocês. Mas, é... Queria compartilhar com vocês a minha experiência de mini enxerto. Agora eu fiquei com o meu xodózinho, minha mini Egg Roo aqui. Muito pequenininha mesmo, né? Olha. Mas, é até engraçado ter dado certo. Mas, eu gostei muito dessa experiência. Espero que tenham gostado. E se você gostou e não é inscrito aí no canal, se inscreve no canal, deixa um like pra dar uma forcinha pra gente que tá iniciando aqui, né? No YouTube. O seu like é muito importante pra gente. Espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até a próxima.